Vou apresentar para vocês os últimos coloridos. Já estou colorindo há algum tempo e agora eu vou colocar no bazar que a Meire vai fazer dia 30, entre outras coisas que eu pretendo vender e conseguir mais um dindinho para ver se nós terminamos nossa obra lá na escola. Que lindo, gente, passarinho, muito lindo. Tem umas que estão bem lindas. Quer dizer, eu acho tudo bonito, mas tem umas que eu gosto mais. Isso aqui parece um vitral. Olha que lindia. A mãozinha está inchada de tanto fazer força para colorir. Mas o prazer de colorir também é muito grande. Olha que legal. Essa também achei linda, olha. Espero que todo mundo agrade e leve todos. Não fique nenhum, entre outras, mil tralhas que... Olha só, uma olhada de leve. Mil tralhas que eu estou preparando ali para... Cheio de caixa e de tralha para todo lado. Estou preparando para levar para o bazar. Olha, é bonita. Mandala. Tem toda a cor. Olha que lindo. Toda a cor, todo estilo. Para vários gostos. Eu gosto muito. E vai lá. Com a ajuda dessa turma aqui, que... Do meu cantinho. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Minha mais nova paixão. Minhas suculentas. Olha a lindeza das minhas violetas. Todas aqui, enfeitando o meu cantinho. Meu cantinho de fé. Tudo aqui. Tudo que eu gosto, tudo que eu ponho fé e tudo que eu amo. Tchau.